Música Boa tarde meus amigos do Youtube Tudo bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Speed Work Formatica Vai ser um vídeo rapidinho pra Repassar pra vocês A informação bacana viu Bom, pra quem já me chamou, pra quem me chama de petricista Zé Faísca, até agora Nenhuma instalação nem pegou fogo Zé Faísca? Pra te chamar de Zé Faísca? Já Vou te chamar também Pessoal, o que eu estou fazendo aqui é a instalação simples Não tem segredo algum Estou trocando aqui a A rede elétrica de um estabelecimento comercial Que já tem mais de 50 anos E estou fazendo uma nova instalação Como vocês podem observar aqui Estou trabalhando com as coisas padrões É muito importante sim Muda alguma coisa Em relação a questão da manutenção A identificação O trabalho mais rápido Enfim, né Mas, nada impede você fazer Somente com uma cor Inclusive na norma Na NBR 5.410 Permite pra gente Tá certo? Bom, aqui É o aterramento da minha caixa Tá certo? Onde eu fiz o aterramento separado Não estou pegando o aterramento da caixa medidora Tá? Estou fazendo aqui A instalação dos Os meus disjuntores Onde eu vou distribuir O circuito Né? Todas as tomadas Vão ser de 20 amperes E a dica é a seguinte Estou utilizando Esse terminalzinho aqui Tá? Quando você for comprar No depósito Na loja De material pra construção De materiais pra construções Você compra de acordo Com o seu fio Nesse caso Eu comprei pra fio 10 Fio 4 milímetros E pra 1,5 Que é a lâmpada Tá? E você vai comprar De acordo Com o que você precisa Bom Como é que é feita A nossa A nossa instalação A colocação Deixa eu só medir pra gente aqui Que é o que eu vou utilizar Tá? Vamos lá Bom Vou cortar o nome Que eu preciso Tá ok? Pra você instalar Esse terminalzinho Como é que tá ele aqui Muito fácil Você pode pegar De acordo Com a cor do fio Também Tá pessoal? Caso você não tenha Não tem problema nenhum Você vai medir aqui E bem aqui embaixo Tá? Bem aqui embaixo O finalzinho Onde você vai descascar Você pode utilizar Um descascador especial Ou uma faquinha Tomar cuidado Pra você não cortar o cobre Viu pessoal? Muito importante isso E falando em cobre Existem aí Alguns fabricantes de fios Que Eles se preocupam muito Na isolação Mas o cobre Infelizmente Né? Aí pessoal Não cortei nada Tá certo? Fio bom Grosso Passou de cobre Esse fio aqui Daquela marca bem conhecida Né? Nós somos convidados A participar Pra reconhecer a fábrica Por sinal Aqui na minha região Tá dominando Tá dominando Né? Você vai enrolar Tá? E aqui você vai pegar O seu terminalzinho Tá ok? Vai encaixar ele aqui Vai rosqueando ele Tá? De acordo com a sua necessidade Até quase que aparecer A ponta pra fora aqui Tá vendo? Gostou aí? Aqui você vai pegar Um alicate com um Tá? E vai apertar aqui Não no amarelo Viu pessoal? Aqui Tá vendo? Dá umas duas apertadinhas E até amassar aqui Beleza? Aí Ficou prontinho Valeu? Tchau, tchau Tchau